E aí, tudo bem? Vamos falar de cor no Final Cut hoje? Bem, ao longo desses vários vídeos que eu tenho feito, né, eu já falei, inclusive na semana passada fiz um vídeo Final Cut vs Premiere e eu falei que eu gosto de usar o Final Cut pra editar muitas vezes. E eu percebi que eu já tinha falado muitas vezes do Premiere ao longo dos vlogs, mas nunca falei especificamente do Final Cut, mostrando funções dele. E hoje eu resolvi fazer então um vídeo sobre correção de cor no Final Cut. Tentar fazer um tratamento simples junto com você, pra você entender como é que a ferramenta funciona, perceber aí algumas potencialidades e alguns problemas. Vamos lá? Então vamos lá, eu tô com um projeto de vlog aqui aberto, né, um vlog que eu fiz há um tempo atrás, filmado aí nesse fundo preto. Esse vlog foi gravado com a Sony A6500, tá? E ela tava num perfil de cor que eu tenho usado e que eu vou falar um pouco sobre ele depois, quando eu for fazer um review da câmera, tá? Mas basicamente eu tô usando um perfil que não é dos mais lavados, mas é um perfil que ele é interessante pra fazer tratamento, é o Cine 4, tá? E aí, o que você vai perceber aqui, né, que eu tô com o projeto aberto, e aí eu abri também pra ficar mais fácil aqui o nosso tratamento, e não só mais fácil, mas acho obrigatório você tá com isso aqui aberto, é, são os Scopes, né? Eu tô aqui com o meu waveform de exposição, né, pra eu entender aqui como é que tá. Eu fiz um vídeo como é que você faz a leitura dele, mas basicamente você tem aqui, da esquerda pra direita, você tem a revelação da imagem, de baixo pra cima você tem as baixas luzes, médias luzes e altas luzes. E aí o que eu consigo perceber aqui nessa imagem, ó, é que ela não tá nem muito clara, nem muito escura, tá? É uma imagem que ela tem uma margem aí pra puxar mais contraste, você consegue perceber isso no preto aqui, né, da própria camiseta, que ela é preta, o fundo, eu consigo deixar isso mais profundo se eu quiser. Tá, isso é um dos detalhes. O outro aqui, né, eu vou, pra fazer isso aqui mudar, eu também posso ir mudar ele pra RGB Parade, que aí é onde eu consigo perceber o balanço das cores. Você vê que tá relativamente bem balanceado, né, mas eu vou tentar dar um look aqui, né, você vê que como tá bem balanceado, eu tô com a pele relativamente bem saturada, né, aqui nas cores que eu preciso eu posso só puxar mais, tá faltando saturação aí, tá? Então, vamos voltar aqui pro meu informe, que aqui não é pra falar de gráfico e sim pra falar de correção de cor, e o que eu vou fazer é trazer pra cá o meu Color Correction, tá, e colocar aqui. Então, você aplica aqui na aba de efeitos, Color, Color Correction. Beleza. Só lembrando, tá, eu não tô usando a última versão do Final Cut, por quê? Porque eu não atualizei minha máquina pra última versão do macOS que ele tá solicitando. Eu sempre tenho muita cautela de ficar atualizando o sistema operacional principalmente, então eu ainda não atualizei meu Final Cut porque eu não atualizei o sistema operacional, mas beleza. Então, o que acontece? Quando você traz a correção de cor aqui, você tá com ele aplicado aqui no Inspector. Então, você vê que tem o Color Board aqui. A correção de cor no Final Cut, ela é dividida em três áreas. Você tem a Color, que seria a tonalidade, tá, e ela tem uma Global, Baixas, Médias e Altas Luzes, a Saturação, que é a intensidade de cor, né, também em Global, Baixa, Média e Alta, e também a Exposição, Global, Baixa, Média e Alta. Então, o que a gente vai fazer primeiro aqui é dar um ajuste na exposição. Eu quero ganhar contraste nessa imagem, deixar o preto mais preto principalmente, não necessariamente puxar muitas altas. E pra isso, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou baixar aqui, ó, só a área de Baixas Luzes. Tá vendo? Isso vai afetar principalmente os pretos e acaba também, né, baixando aqui o nosso gráfico e ele tá mais próximo agora, né, do zero ali, que seria o limite de broadcast que a gente usa. Quando eu fiz isso, porém, eu acabo também tirando um pouquinho da exposição do rosto e eu vou fazer o seguinte, eu vou subir ele um pontinho aqui pra dar essa compensada. E aí eu vou fazer um pequeno teste, ó, puxar aqui as altas. Será que eu quero isso? Na verdade, não, né? Eu quero as altas onde elas estão mesmo. Então, ó, vamos ver o antes e o depois, só desligando, ó, só contraste. Você vê que você já ganha legal nessa imagem aí, tá? Aí o que eu vou fazer agora, tá? Nem sempre vou trabalhar nessa ordem aqui, às vezes eu vario, tá? Mas, então, fui na exposição, agora eu vou trazer saturação. Esses perfis de cor dessas câmeras, né, principalmente Sony, se você estiver filmando em S-Log principalmente, você tem muita margem pra puxar a cor aqui, porque ela é bem lavada, né, e bem dessaturada. Nesse caso aqui, é o Cine4, ele não é tão lavado assim, mas... e não tão dessaturado, mas ainda tem uma possibilidade de puxar aqui. Você vê que a pele tá muito branca, né? Então agora eu vou vir até a área de saturação e vou puxar aqui primeiro, ó, a saturação global. Ou seja, a saturação como um todo, ó. Se eu for lá em cima, lá nos limites, você vai ver que eu vou começar a ficar meio laranja, assim, começa a passar do ponto. Mas você vê que mesmo no limite, não ficou tão estranho assim, né? Significa que tem margem aqui pra puxar a cor. Só que eu não vou lá no limite, não. Eu vou puxar aqui mais ou menos, ó, uns 30%, 40% de saturação, que eu acho que fica bem legal, ó. Se você observar antes e depois, né? Agora ele vai desligar tudo, né? Mas... Então ele tá aqui agora. Ajuste de exposição, né? E contraste, e também saturação. Beleza. Agora, o interessante, e isso é um dos principais fatores que eu gosto, principalmente da área de saturação aqui do Final Cut, é que ele permite que você trabalhe com baixas, médias e altas. Então, eu não preciso só levantar a cor total. Eu posso, né, trabalhar na saturação das sombras, por exemplo, ó, puxar mais a saturação dos pretos, ou tirar mais a saturação dos pretos, sem influenciar muito nas médias, ou puxar mais as altas, tá? Então você vê que é uma relação bem diferente. E uma coisa que eu gosto, principalmente nesse tipo de vídeo com fundo preto, é eu puxar mais as altas, tá? Altas e médias, pra ele ir mais aqui nos tons de pele, e eu tiro um pouco da saturação de baixa aqui, pra ele deixar o fundo um pouco mais dessaturado, né? E, consequentemente, acabando a ficar um pouco mais preto, tudo bem? Então, agora eu já ajustei a exposição, saturação, e, por último, eu vou fazer um ajuste na aba Color, que seria a tonalidade. Lembrando, ó, que aqui você tem o global. O global seria o quê? Fazer um tratamento geral na imagem. Qual o cuidado? E aí é uma crítica em relação ao Final Cut. Bem, o Final Cut, ele é uma ferramenta de cor muito ágil, só que ela tem uma precisão complicada, porque ele trabalha em porcentagem. Então, ele vai de zero pra um. Só que, às vezes, um é muito, sabe? Quando a gente tá corrigindo coisas. Às vezes, a gente quer menos do que isso. Então, toma cuidado só com isso, porque, às vezes, você... Ah, botar aqui 5%, 10% é muito, tá? Então, toma bastante cuidado. Eu não vou trabalhar aqui no meu global, mas eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar uma esfriada nas baixas luzes, que seria esse gráfico aqui, ó, esse ponto aqui. Como é que eu esfrio ela? Eu vou jogar ela um pontinho bem, bem sutil mesmo, ó. 2% aqui pros azuis. E eu vou dar uma esquentada nas altas pra puxar um pouquinho aqui na minha pele, tá? Principalmente essa luz frontal aqui, ó. Então, eu dei uma esquentada nela aqui. Agora eu vou dar uma ajustada. Eu achei o médio aqui, o tom médio. A exposição ficou um pouquinho mais alta do que eu queria, tá? Então, beleza. Acho que eu posso puxar um pouquinho da alta aqui. Saturação, tonalidade. Tá? Se eu quisesse puxar ainda também, mexer nas médias, por exemplo, tirar um pouco de verde, né? Que, às vezes, sobram uns verdes de algumas luzes. Tirar um pouquinho de verde das médias, ele dá uma limpada na pele aí. Depende da luz que você estiver usando, tá? E aí, se a gente der uma observada agora no nosso RGB Parade, você vai perceber que ela tá balanceada, só que já com look, né? Um pouco mais de altas. Você vai perceber altas aqui mais avermelhadas, né? Então, mais quentes. E eu levantei um pouquinho os azuis, então você tem esse fundo um pouco azul. Vamos ver um pouquinho antes e depois, então? Ó. Antes. Depois. Certo? Filmado em 4K, com a Sony, e aí você tem essa última relação aqui de cor. Então, é assim que funciona a ferramenta de correção do Final Cut. Eu gosto muito pra tratamentos rápidos. Às vezes, se o negócio estiver complicado, às vezes, ela não atende muito bem. Mas, pra uma coisa rápida, é bem legal. Recomendo bastante. Me diz aí, você quer que eu fale mais sobre Final Cut? É um software que eu gosto muito. Apesar também de usar muito o Premiere. Mas eu fico batendo bola entre os dois aí. Se você quiser que eu fale mais de Final Cut, faça mais tutoriais de Final Cut, vai ser um prazer. A gente se vê amanhã no próximo vídeo.